Era uma vez, três coelhinhos, dois pequenos e um grandinho. Os papais deles foram buscar os madinhos e quando a gente chega vai dar para os seus três coelhinhos. A mamãe vai comprar uma mamãe coelho. Ele não quer comer, mas eu estou comendo mamãe doida, porque eu sou um rapaz muito lindo da mamãe. É um rapaz muito lindo da mamãe, sim senhora. E eu como mesmo, como gostoso, como bonito. Mamãe aproxima mais um pouco de nós. É, ó, isso, mais um pouco, porque é para o público ver que nós somos fofinhos. A senhora aperta assim e vão pensar que eu sou um grandão, mas você está crescendo, meu filho. Olha o outro. O outro não quer saber de matinho mais não, meu povo. Eles querem estar cavando, comendo cenoura. Beijando. A gente bota água para os bebês não bebem. Mas mamãe faz toda a mordomia para nós. Minha filha linda da mamãe. Minha filha linda da mamãe. Tchau.